Hermosil, Sonora, México. Poder Judicial da Federação. Obrigado. Pode guardar isso. Proibido qualquer tipo de arma. Qual o andar? O mesmo que o seu. Ei, quem é você? Ei, quem é esse cara? Vai, pega ele. Vai, pega ele. Tem um gringo aqui matando todo mundo. Como é? Ele está matando todos lá em cima. Deixa eu ver. Olha aqui. Aqui também. Corredor. Está vazio. É, não tem ninguém. Não. É ele. Vamos! Abre. Se eu descobrir que ela está ferida, ou que você encostou nela, você vai pagar caro por isso. Entendeu? Eu não toquei nela. Eu juro, ninguém toqueou. Ei, eu sou eu, seu tio coach. Lembra de mim? Eu vou te levar pra casa, querida. Tá ferida? Eu não tô ferida. Não, por favor, me tire logo daqui. Eu disse que ninguém tocou nela. É, e por isso você acha que vai ser safada dessa? Eu volto no minuto. Tudo bem. Está segura agora. Vem comigo. Eu preciso que fique de olhos fechados, tudo bem? Tá bom. Tem coisas lá fora que eu não quero que veja. Tá? Vambora. Vem. Tudo bem. Perico extremo. Vem. 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 E aí 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 Pergunta isso ao seu pai É padrasto É padrasto Vá vingar O seu irmão, sobrinho Eu já disse Aquele cara maluco Apareceu do nada, chefe Ninguém aparece do nada Eu sei que não foi outro cartel Eles nunca contratariam um gringo A garota Quem era? Era a filha do nosso contato em Rogales Walt Reynolds Sim O pacote estava leve na última entrega que fizeram pra gente lá na fazenda O Victor achou que Walt estava roubando a gente e fomos pra cima E pegamos a garota Pra dar o troco E Funcionou Walt alegou que o pacote tinha se extraviado Seu sobrinho sabia que era conversa fiada e pediu que a gente ficasse com a garota Pra fazer ele sofrer um pouco Eu acho que ele gostava da menina O meu irmão podia ter qualquer mulher que ele quisesse Então por que ele ia se importar com uma garota gringa? Só estou contando o que aconteceu Ele não queria devolver ela Queria proteger ela E me deixe adivinhar Com a chave do quarto onde mantiveram essa pobre garota Também Também Está A corrente Com o pendrive Eu não sei Você não sabe? Por que não sabe? O gringo desgraçado deve ter levado Oh, agora é um desgraçado, não é? Fala logo Eu fugi Tudo bem Está tudo bem Hã? Um soldado não se esconde Quando família e amigos estão morrendo MacRidge 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 Healy! Mãe! Meu Deus Você está bem, filha? Eu estava tão preocupada com você Te machucaram, amor Eu estou bem Que bom Que bom Obrigada Eu não sabia a quem recorrei Eu não fiz isso por você Ou por aquele idiota do seu marido Eu fiz por ela Mesmo assim fez Obrigada Os caras que fizeram isso têm amigos, Andy E eles vão vir Então é melhor preparar suas coisas Pai, está atrás dos bandidos? Estou tentando Eu sei que você está fazendo o melhor Olha, Weston, eu vou desligar, mas te vejo hoje à noite no jogo, tá bem? Eu te amo Também te amo, pai Garcia Achei que só eu estava lidando com o Victor atualmente O Victor está morto Sinto muito em saber disso, senhor Garcia Ele jogou o Roleta Russa, um jogo para jovens A bala ganhou De qualquer modo Parece que o Walter Reynolds tem um hóspede em casa Eu gostaria de falar com ele sobre isso Sim, olha, com todo o respeito Eu não posso mais fazer isso Você ainda está recebendo os pagamentos, não está? Estou Bom, com todo o respeito, xerife Eu não sou o Papai Noel que entrega presentes Sem esperar nada em troca, você sabe disso Estou ouvindo Eu quero que vá à casa do Walter E quero que o detenha E o hóspede se estiver lá Quero Walter e a filha dele Eu estarei lá logo mais E eu mesmo falo com eles Sim, mas quem é mesmo esse hóspede, afinal? Vou te enviar a foto dele agora Ele é Colt McCrayley É irmão da esposa do Walt Então conhece ele? Sim, eu conheço Era um soldado, mas ninguém o vê por aqui há alguns anos É um fugitivo Bom, esse gringo matou alguns de meus homens e o meu sobrinho Eu tenho meu próprio jeito de fazer justiça Tio Colt O que? Eu peguei uma camiseta limpa pra você Obrigado Sabe, eu não lembro muito de você É, é que eu passei um tempão no exterior Eu lembro que a gente foi caçar uma vez Você lembra disso, é? Lembro, você matou um cervo É, antes de seu pai morrer Antes de muita coisa acontecer Antes do Walt É, eu não tinha exatamente opções de sobra Pelo menos ainda tem opções O cartel à prova de balas Fernando, o chefe Garcia J.J. Louco Cruz Fronteira dos Estados Unidos com o México Lobo Lobo Zabar Aguilar Sesma Ortiz Ramos Reino Monte Música PABOLO PABOLO Música 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 Não, não, não. Mas que droga, Angela! Eu falei pra você não chamar ele! Você tem ideia da merda que você acabou de fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa, Walt. Até onde eu sabia, você estava escondido e não iria mais voltar. E quem você pode culpar depois de mexer com as pessoas que mexeu? Do que você está falando? Eu tinha tudo sob controle. Você não sabe controlar nem os seus cinco sentidos. Entre no carro. Vamos embora. Elas não vão a lugar nenhum com você. Ah, é? Quantas pessoas você matou para trazê-la de volta? Elas não estão seguras aqui. Nenhum de nós está... Escuta aqui, meu chapa. Angela, minha irmã e a filha dela vão colocar você e esse lugar no passado. Você nunca mais vai ver nenhuma delas. Ei! Olha, eu já devolvi pra eles o que achavam que tinham levado. Eu acho que nem sentiram falta. Eu devolvi e eles tinham que devolver ela. É, mas não devolveram. É tudo sua culpa, seu idiota filho da mãe. Angela, me escuta. Eu disse que pegaria você de volta. Tem que acreditar em mim. Eu voltei aqui por você. Por vocês duas. Pra gente dar o fora daqui. Adeus, Walt. Estamos indo. Vem, Rayleigh. Isso não está certo. Esta casa é nossa. Você devia ter pensado nisso antes de se juntar com aquele safado. Como é capaz de me culpar por isso? Você não sabia? Para com isso, vai. Sabia. Talvez não tudo. Talvez não sabia dos promenores, mas... Você não é burra. É. Comigo ele pode ter uma propriedade onde ele podia fazer uma grana atravessando drogas pela fronteira. É. Mas sem isso, a gente teria perdido esta casa há muito tempo. Nossa família deu a vida por este lugar. E você deixou ele levar isso para o buraco. E o que você acha que eu deveria fazer? O Jim morreu. A Rayleigh acabou ficando sem pai. Que Deus o tenha. Ele foi um bom homem. Mas ele me deixou com contas e dívidas que eu não podia pagar. E você estava onde? Estava por aí fazendo sei lá o que. Que merda. Sempre que eu tento falar com policiais, não dá certo. E não vai dar certo com esses aqui também. Se esconde, vai. Vai logo. É a polícia, não o cartel. Deixa comigo. Tá legal. Eu não posso voltar para cá. Então pegue a Rayleigh e vá fora daqui. Tá bom. Vai dar tudo certo, né? Desgraçado. Bom dia, Angela. E aí, Jasper. Como estão as coisas aqui? O Walt está? Mas o que é que está pegando, xerife? Bem, Walt. Infelizmente, eu vou ter que prender você, meu amigo. O quê? Por quê? Você não vai fazer isso. Eu não fiz nada. Por que está se metendo nisso, Calloway? A gente é amigo. Ah. Eu acho que não tem como não me meter com isso. Não sou eu quem decide. Dá aqui suas mãos. Vamos. Olha, você nunca mais vai me ver, tá legal? Diga a eles que eu não estava aqui. Vamos. O que você e os seus homens vieram fazer aqui, hein, xerife? Droga, xerife! Ei, me escuta aqui, cara! Vira, fica aí! Cadê o coach, Angela? Não sei, não vejo meu irmão um tempão. Abrigar um fugitivo é um crime grave. O que o senhor acha que o coach fez, hein, xerife? Bem, dizem que o Walt o contratou para matar algumas pessoas lá em Sonora. Entra aí. Eu não tive nada a ver com isso. Tirem ele daqui. Isso foi ideia dela! Tirem ele daqui! Eles sequestraram minha filha. Eles mereceram. Espera, sequestraram? É verdade? É. Escuta, xerife. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas se o que ela diz é verdade, temos que ajudar essa garota e desventar essa merda. Relaxa. Vamos chamar a Dra. Brazos e pedir que ela venha para cá. Calloway... E você não é o xerife, Wyatt. Está entendendo? Jamais questione minha autoridade. Desde quando nos importamos com o que acontece depois da fronteira? Desde que tenha rastro de sangue que leve de volta ao condado de Santa Cruz. E seu irmão matou alguns policiais para fugir de lá? Se matou é porque eles estavam sujos. O Colt pode fazer muita coisa, mas ele não mata policiais. Você sabe disso. Não sem motivo. Angela, há mandados de prisão para Colt. Já havia. Você sabe disso. Mas só porque eu o conheço não quer dizer que vou parar de fazer meu trabalho. Eu sou a lei por aqui. Agora, onde ele está? Eu já falei. Eu não sei. Ele está lá na idícula. O Colt está na idícula. É ele quem você quer, não eu. Merda. Seu imbecil. Olha. Eu vou descobrir o que realmente está acontecendo aqui de algum jeito, tá bom? Vamos. Saia do carro. Saia do carro. Você vem comigo. Abaixe a cabeça, certo? Tá bom. Você vai esperar aqui. O Colt aqui é o Jasper Calloway. Você me conhece? Olha. Sabemos que está aí. Só queremos conversar. Saia, Colt. Saia com suas mãos para cima. e ninguém vai se machucar. Inclusive você. Colt, é seu último aviso. Estou falando como seu amigo. Ah, tá legal. Wyatt, Logan, entrem lá e arrastem ele para fora. O que a irmã dele disse é verdade. Ele não vai matar vocês. O primeiro marido de Angela era um xerife. Ele e Colt eram próximos. Matar policiais não é a dele. Não se não fizeram sujeira. É por isso que estamos aqui, xerife. Ele vai matar o senhor? Wyatt, por que não faz o seu trabalho e eu faço o meu, hã? Por favor, não machuquem ele. Ele salvou minha vida. Eles vão ter sorte se não se machucarem. Eu entro lá e você me dá cobertura. Eu entro lá e você me dá cobertura. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Colt, não me faça atirar. Colt! Vai! Vem! Não atirem! Tragam ele de volta! Vivo! Vão! Vamos pegá-lo! Onde ele está? Continue procurando! Ali! Não podemos deixar ele escapar! Vamos! O que você faria se alguém levasse seu filho, Jasper? Eu teria chamado a polícia. Vamos. Me entrega o celular. Será que a gente não pode fazer um acordo aqui, Calloway? A gente está trabalhando para o mesmo latino, não é, cara? Eu já fiz o meu acordo, Waldo. Ah, Calloway. Qual é, cara? Eu te dei o coach. Eu só quero vazar. Todos fazemos acordos. Será que pode pelo menos dizer ao senhor Garcia quando ele chegar aqui que ajudei a pegar o cara que matou os homens dele? Pode fazer isso? Pelo menos pode fazer isso por mim? Cala a boca, Walt. Cala a boca, Walt. Cala a boca, Walt. O que é isso? Câmbio, pessoal. Já o pegaram? A gente está trabalhando nisso, Calloway. Estamos atrás dele. Me fala, na verdade, o que está acontecendo aqui, Jasper? Às vezes, a gente vai longe demais. A gente vai longe demais. Nós todos temos um papel, Angela. Gostando ou não. Merda. Vou atirar nos pneus. Vai logo. Está esperando o quê? Nos pneus, cara. Não na janela. Ele fugiu. E aí? Então, Walter tem um hóspede. Ah, McRae fugiu para as colinas lá atrás. Meus policiais estão atrás dele nesse momento. Esse homem matou alguns de meus melhores soldados, xerife. Só dois dos seus homens pode ser pouco. Reina, vá com o cruz e tragam o gringo. Senhor Garcia, eu só quero me desculpar. Olha, eu não tive nada a ver com isso. Foi a minha esposa quem planejou. Tudo foi só um grande mal entendido. Só aceito sua desculpa, Reinault. Se me contar sobre o pen gripe que meu sobrinho Victor carregava no pescoço. O quê? Você vai por ali. Eu vou por aqui. Ah, não chora, não chora, por favor. Ah, que maravilha. Que linda. Estou vendo por que meu sobrinho ficou maluco. Tira a mão dela. Por favor, não me machuque. Ah, não, 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 não. É só não me provocar. Escute, escute. Vamos conversar. Eu sinto muito por meu sobrinho tê-la levado, tá bom? Eu sinto muito. Não é uma coisa que eu teria permitido se eu soubesse. Mas eu pus o Victor no comando por uma razão. Ele era muito esperto boa parte do tempo. Eu confiava nele. Eu fiz com que ele usasse uma corrente no pescoço. Está seguro agora? Você sabe do que eu estou falando? É uma com um pendrive. Então você a viu. É uma coisa que todo mundo usa. Onde? Você sabe onde ela está? Está tudo bem. Não. Se alguém está com o pendrive, é o gringo, McCready. Leve-as para casa. É o gringo. É o gringo. Parado. Já atirou em alguém, policial? Solta a arma! Solta a arma! Solta a arma! Pegamos ele. Já sabe o que fazer. Veja se está com ele. Se não, mate. Com prazer. São seus amigos? Eu não tenho amigos. Achei que fossem seus. Ei, gringo! A gente só quer o pendrive. Do que é que ele está falando? O que é isso? Eu não sei. Eles estão em vantagem. Temos que sair daqui. Espera. E o meu parceiro? Seu parceiro está morto, esse fica aqui. Vai morrer também. Eu não posso. Eu não vou. A gente só pode dar um... ... clique em porta. Você matou meu irmão É E agora vou matar você também, desgraçado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cruz, está me ouvindo? Cruz! Também não consegui falar com meus policiais. Lobo, você e o Aguilar, peguem uma das caminhonetes e vejam se conseguem encontrar o cruz. Sim, senhor, chefe. Vamos. Esse homem, o Cout, disse que o conhecia. Sim, ele salvou a minha vida. Uma vez, anos atrás, caí com meu carro em um lago, ele viu e me salvou. Caiu com o carro no lago porque tinha bebido o dia inteiro. Mas disse que ele é procurado. Pelo o quê? Bem, ele era um soldado, daqueles altamente condecorados, mas era imprevisível. Ele ficou louco no Iraque, mandou o superior dele para o hospital, tentaram prendê-lo por isso. Desde então ele vive em fuga. O meu irmão desobedeceu uma ordem que desonraria a ele e a farda dele. Algo que você claramente não conhece. Ele deu tudo para eles e deram as costas para ele. É um matador de aluguel, roubos à mão armada, sequestros. Às vezes ele é pago para bater nas pessoas. É um andarilho, vagabundo. Fica fora do radar. Impossível de rastrear. Sem nenhuma posse. Então, não existe nada que o prenda. Não existe nada que o prenda. O meu irmão vem buscar a gente. E ele vai matar todos vocês. É ele. O gringo. O que é isso? . . . Não! As garotas na casa, estão vivas? E o pendrive, o que é que tem nele? Tudo. Tem tudo. Nomes, contas de banco, locais de depósitos. O pendrive é o único ponto de informação que existe. É o único meio de entregar tudo do Garcia. Por favor. Wyatt e Logan, estão ouvindo? Wyatt e Logan, câmbio! Wyatt e Logan, câmbio! Ainda sem sinal dos meus homens, eles devem estar mortos em algum lugar por causa de tudo isso. Soldados morrem, xerife. Eles não são seus soldados. São policiais. E estavam aqui por sua causa. O que achava que ia acontecer? Eu não tive escolha. Mas tinha que considerar a possibilidade. Olha, eu já disse, eu não quero mais fazer parte disso. Eu já fiz tudo que pude aqui e não fiz. As garotas, você está com elas. Não vão a lugar algum. Acho que seus soldados podem assumir daqui. Eu diria que fez uso ao seu salário hoje, não é? Sim. Para sempre. E como vai o seu filho? Você não deixa um homem como eu na mão, xerife. Vamos tomar conta das coisas do nosso jeito. Só faça a sua parte. Pense em como limpar a sujeira, como você sempre faz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levanta! Traga outra! Gringo! Gringo! Eu sei que está por aí! Se não aparecer, eu mato as duas! Ele vai nos matar de qualquer jeito! Calada! É a sua última chance! Se não aparecer, vou matar sua sobrinha! Como matou meu sobrinho! Não! Tudo bem! Tio! Quer o pendrive, não quer? Está com ele? Pode ser! Mantenham suas posições! Não sei o que esse gringo pode fazer! Onde está? Vamos lá! Deixe-os irem primeiro! Se estiver com ele, podemos te matar aí onde está e arrancá-lo de seu cadáver! Não está em posição de negociar! Se estiver comigo, não é melhor ter certeza? Ortiz! Se estiver com ele! Se estiver com ele! Se estiver com ele! Espere! E-a-a-a! Perdeça! Para trás, para trás! Obrigada por voltar! Não agradeço ainda. Eles mataram o Walt. Se eles não tivessem matado, eu teria! Bom dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pablo. Pablo. Ramos, Pablo, onde estão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Estão vindo! Fiquem abaixadas! Estão encurralados lá em cima! Tem munição? Não. Está ferida? Estou bem. Desculpe. É culpa minha. Só queria uma coisa melhor para ela, mas poderia ter matado todo mundo. Não. Ninguém da nossa família vai morrer hoje, só eles. Está entendendo? Ok. Sim. Certo. Não! Gringo! Eu só quero o pendrive. Vem buscar! Me diz o que tem nessa coisa que ele tanto quer. Registros, contas de banco, sei lá, coisas de traficantes. Pro telhado, as duas pro telhado. Anda logo, vai! Não, mas e você? Me deixa aqui, eu mantenho eles ocupados. Não, já chamei a polícia estadual, eles estão vindo pra cá. Vai ser tarde demais, anda logo, sai daqui, vai! Vai, lobo! Anda logo, sai daqui, anda! Vai, Andy. Anda logo. Atirem no teto! Mãe! Merda! Vai! Anda, sai daqui! Merda! 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 O que é isso? Você tem que bloquear o caminho dele. 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 Você tem que bloquear. Você tem que bloquear. Eu só preciso de uma de vocês. Você tem que bloquear o caminho dele. Você tem que bloquear o caminho dele. Cadê o pendrive? Você tem que bloquear o caminho dele. 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 Você escolhe. 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 Você escolhe.